Mais uma jovem que acabou de chegar aqui na nossa instituição, onde aqui nós cuidamos de várias internas, várias jovens, extraídas sobre o mundo do crime, da caracolândia, da prostituição, do cárcere. E hoje chegou a Gabriela, né? Mais uma filhinha aqui pra nós cuidarmos. E daqui a três meses, você vai ver a diferença dessa jovem. Você vai ver uma nova pessoa. Senhor, deixa o momento eu colocar minhas mãos em toda a legião, que os demônios estão amarrados. 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 Toda a legião do inferno. A primeira legião. Em nome de Jesus, salve! A segunda legião. Em nome de Jesus, salve! A terceira e a última. Em nome de Jesus, salve! Bem, para Jesus. Jesus. Hoje eu te aceito. Eu te aceito. Como meu salvador. Estamos aqui também com a Brenda, que hoje também acabou de chegar no nosso Instituto, precisando de uma libertação, precisando de uma novidade de vida. Brenda, você era viciada em co-dromo. Não, sabe o que cai? Não, não, não. Já te perdoe. Já te perdoe. Já te perdoe. Tudo quanto é droga, tudo que não prestava, você usava. Vocês estão nos assistindo. Eu faço um apelo a ti nesta hora. Ajuda esta obra. Seja um colaborador. Você está investindo em vidas. Em pessoas que estavam destituídas na sociedade. Discriminadas. Não tinha quem estendesse as mãos. Mas aqui na Assembleia de Último Dia do Instituto Vida Relovada, o pastor Marcos Pereira da Silva, desde 1991, faz esse trabalho. E nós temos aqui mais de 10 mil pessoas que foram recuperadas através desta obra. Por isso eu faço um apelo a ti nesta hora. Ajuda esta obra. Ajuda este trabalho. Porque você está investindo numa terra fértil. Onde aqui nós cuidamos de vida. Nós cuidamos e mostramos os resultados. Amém? Daqui a 3 meses você vai ver a nossa irmã Brenda. Você vai ver a nossa irmã Gabriela. Restaurada. Transformada. Cheia da glória de Deus. Porque Jesus é aquele que liberta o mais bom pecador.